E aí galera, meu nome é Rodolfo Abrantes e eu estou aqui participando do Frames falando com vocês. Eu creio que Deus está levantando um povo que vai aprender a se comportar na sua presença. Eu creio que isso é um desafio para a igreja, é um desafio para todo aquele que é nascido de novo, para todo aquele que carrega o Espírito Santo, ser movido pelo Espírito Santo. Cada um de nós é um sistema, cada um de nós tem o seu jeito de funcionar, cada um de nós já funcionava dentro de um sistema. E ainda que eu tenha a minha individualidade, tudo que eu faço reflete na vida de alguém ao meu redor. Eu tenho plena convicção de que ter entregado a minha vida para Jesus foi a melhor coisa que eu fiz. Ele só me fez bem. Ele, meu, me acordou para valores que eu tinha deixado de lado, ou esquecido, ou os tinha completamente corrompido. Ele me despertou para coisas que eu super valorizava e que no fim das contas não tinham valor algum. me deu saúde, me deu paz, me libertou de fugas que eu tinha através das drogas, me dando satisfação com as coisas que vêm dele. Enfim, eu creio completamente, Jesus só me fez bem. Mas talvez as pessoas ao meu redor, que conviviam comigo, pessoas às quais eu fazia parte do sistema delas, talvez não tenham a mesma opinião. Porque, assim, eu creio que o que aconteceu comigo acontece com muitas outras pessoas. Perder amigos por causa de Jesus, ter problemas com os familiares por causa de Jesus, ouvir piadas e zombaria por causa de Jesus, sofrer algum tipo de preconceito e rejeição por causa de Jesus. Se Ele só me fez bem, por que essas pessoas ao meu redor não conseguem absorver o bem que Ele me fez? A única resposta que consigo encontrar para isso, de uma maneira prática, tirando totalmente o contexto espiritual, é o fato de que eu funcionava no sistema deles. Com meus amigos da maconha, eu era mais um maconheiro. E, de repente, Jesus entra na minha vida. E eu, para aquela galera, eu parei de funcionar. Para as pessoas que lucravam com a música que eu fazia, trazendo para o contexto da minha vida, eu parei de funcionar. Porque agora eu já não estou mais fazendo parte daquilo. Para os fãs que eu tinha, para as pessoas que gostavam do que eu fazia, acompanhavam o meu trabalho, se espelhavam, me tinham como referência, eu parei de funcionar. Porque agora o que eu sou não é tão interessante para eles. Enfim, Jesus só me fez bem. Mas as pessoas ao redor parecem que não conseguem perceber. Eu creio que uma coisa terrível que pode acontecer para um cristão é ele tentar conciliar Jesus com o seu sistema. Cara, quando Jesus vem, ele traz o reino, porque ele é rei. E todo o reino, ele vai confrontar com qualquer sistema que tiver em operação. Para o reino de Deus ser estabelecido, é necessário que toda outra forma de governo seja desestabelecida. É necessário que toda outra forma de governo seja destronada. E cara, o primeiro governo que tem que ser destronado quando o reino de Deus vem sobre a minha vida, é o meu governo. Tem um texto que eu gosto muito na Bíblia, que está em Lucas 10, do verso 38 em diante, que fala de Marta e Maria, dizendo que Jesus, indo de caminho, passou por um povoado. E nesse povoado, ele entrou na casa de uma mulher chamada Marta. E essa mulher tinha uma irmã chamada Maria, que estava jogada aos pés de Jesus ouvindo os ensinamentos, enquanto Marta estava trabalhando, agitada de um lado para o outro, em muitos serviços. Até que Marta vira para Jesus e diz, Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. E aí Jesus vira para ela e diz, Marta, Marta, tu estás muito preocupada com muitos serviços, e muito pouco é necessário. Aliás, uma só coisa, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu vejo esse texto, debaixo dessa perspectiva, como Jesus, Deus, o Rei, o Senhor, o verbo que se fez carne, entrando dentro de uma casa, falando, e uma casa que continua funcionando da mesma forma que funcionava antes dele entrar. Marta representa um sistema que operava, e que ficou profundamente revoltado, porque Maria fazia parte desse sistema. E agora Maria parou de funcionar, porque ela decidiu dar total atenção para o que Jesus está fazendo. Sabe, o que eu faço para Deus é muito válido, é muito bom, aliás, no fim das contas, quem vai mais fazer para Deus são os filhos mesmo. Mas não tem nada mais importante do que eu parar tudo quando Ele está fazendo alguma coisa. Naquele momento Jesus estava ensinando, Ele queria ser ouvido. Maria conseguiu discernir isso. Quando Jesus entra na vida de alguém, Ele vai causar, cara. Porque o Reino de Deus vai desestabilizar o seu sistema. E aos olhos das pessoas, para quem você funcionava perfeitamente, o que aconteceu com você é uma baita bagunça, e agora para eles você não serve para nada. Se você está no meio daqueles seus amigos que tomavam a cachaça contigo, e você não bebe, você não precisa falar nada. Você está incomodando eles só por não beber. Você agora já não funciona mais naquele sistema. Eu quero chamar a tua atenção para o fato de que, se você está passando por isso, já passou por isso, é um ótimo sinal. O Reino de Deus talvez esteja dentro de você. É um dos sintomas de que Jesus chegou. Ele vira a nossa vida de ponta para o ar, porque Ele vem colocar tudo em ordem. E a ordem nesse mundo é uma grande bagunça aos olhos do Senhor. Ele vem para colocar a nossa vida em ordem. No Reino de Deus é assim. Quem ganhar a sua vida, perdeu. Quem perder a sua vida por amor dEle, achou. Quem quer aparecer, suma. Quem quer subir, diminua. É assim que a coisa funciona. Que Deus te abençoe. Espero que isso seja alguma valia para você. Deixa Jesus bagunçar a tua vida. A ordem dEle é a melhor que a desse mundo. Deus te abençoe. Valeu. E aí Tchau.